Ontem teve Flaflú no Rio de Janeiro, no Maracanã, tá? Rodada da Copa do Brasil, oitavas de finais, primeiro jogo Deixe seu like, curta, comente, compartilhe Vamos embora, vamos crescer junto aqui na plataforma Esporte Total News, tá bom? É Flaflú ontem, tá? E o Fluminense ficou na bronca com a arbitrage, tá? Enquanto o Fluminense fez cinco faltas no jogo Levou dois cartões, sendo um amarelo e um outro vermelho, tá? Por Felipe Melo, falta perigosíssima Direção ao gol, não teve discussão Cartão vermelho para o Felipe Melo, falta em Gabigol Já no segundo tempo, tá bom? Isso deixou o Fernando Diniz, assim como toda a comissão técnica Furiosa com a arbitragem, principalmente a torcida, tá? Enquanto o time do Flamengo fez 22 faltas no jogo inteiro E não teve um cartão amarelo sequer Então, assim, alguma coisa está errada O fato é que, além do Daronco, que foi o árbitro do jogo Seu centro das intenções Também temos que concordar que vimos, sim, um belíssimo jogo São Paulo deu nó tático ontem no Fernando Diniz Flamengo jogou muito, mas muita bola ontem, tá? Inclusive com bola na trave de Gabigol Flamengo jogou muito, muito, muito Mas o placar não saiu do 0x0 O outro jogo também será no Maracanã Comando de campo já para o Flamengo, tá bom? Primeiro jogo ontem, 0x0 Próximo jogo, a semana que vem Valendo uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil, tá? Lembrando que o Flamengo, até o final do ano Terá vários jogadores vencendo o contrato, tá? Inclusive agora em junho Todos esses jogadores que vamos falar agora Já podem assinar um pré-contrato Então não se enganem Se algum desses jogadores assinar um pré-contrato Com algum outro clube do Brasil Ou da Europa, do exterior, enfim Tá bom? Vamos lá Felipe Luiz Vidal Everton Ribeiro Rodrigo Caio O garoto Matheus Cunha O veterano Davi Luiz Marinho, tá? O contestado Marinho no Flamengo E também o Bruno Henrique, tá? Vence os contratos Final de ano E aí já podem, inclusive, assinar Um pré-contrato agora em junho E aí, torcedor? Alguns desses jogadores cabem no seu time? Ou você acha que Devem ficar no Flamengo O caso de Everton Ribeiro Rodrigo Caio Marinho Matheus Cunha, né? Que vale muita grana Davi Luiz Que ganha um pau e trezento por mês Enfim Bruno Henrique também Que ganha um milhão e duzento por mês Enfim É muito dinheiro Gente Seu time tem condições De pagar tudo isso aí Para algum desse jogador? Ou você acha que deve renovar Com o Flamengo? Deixe aí O seu comentário Vamos crescer junto Aqui na plataforma Tá bom? Então logo voltamos Para falar Dos jogos de hoje Continuação da Copa do Brasil Oitava de final Valendo uma vaga Nas quartas de finais Da Copa do Brasil Dois mil e vinte e três Tá bom? Saudações Tchau 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 Tchau